Na navega pelo pé de carnês, em ângulo das bermudas chamam a seu nome A aventura brilha na mesa salgada, calabraça o seu ato em todos os jogos Alienígenas surgem das profundezas oceano Inimigos se reúnem em sombras escuras e densas Sabe que tem uma missão que deve cumprir Defender a terra faz todo sentido Navegando nas ondas ele não pode ser domesticado Com calabras criando noite e dia, invasores alienígenas Ele nunca será incriminado Nas perenudas ele sempre encontrará o seu caminho Dependentes estão se formando Não há tempo para descansar Criaturas à estreita prontas para uma luta Saque a equipe, fazem o seu melhor Lutando até a luz da manhã Calazar brilha com toque mágico Virando uma maré com um único cláudio A aventura, aventura é uma história para compartilhar Contra o alienígena e o eterno inimigo Mistérios estão na mão Além das cicatrizes É com os dinheiras que cantaram há muito tempo Traçando o curso pelas estrelas que há No destino das perludas, suas sombras brilham Bande até a luz Tampas até a luz da manhã Brilha com um toque mágico Virando uma maré com um único golpe Cada aventura é uma história para compartilhar Contra o alienígena e o eterno inimigo Mistérios, chamalendas, cicatrizes Caipos de eras que cantaram muito tempo Trazaram pulso, 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 estrelas Guia dos destinos, das bermudas Suas sombras viram Guia dos destinos, das bermudas